Eu não posso ver um Zé Droguinha assim Ai que delícia, que cheirinho de maconha Eu tô louca pra te levar pra casa, seu vagabundo Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirada Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirada As novinhas de hoje em dia, tão tudo saídinha Tão tudo loucona, por isso é droguinha As novinhas de hoje em dia, tão tudo saídinha Tão tudo loucona, por isso é droguinha Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirada Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirada Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirada Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirada As novinhas de hoje em dia tão tudo saidinha Tão tudo loucona, por isso é droguinha As novinhas de hoje em dia tão tudo saidinha Tão tudo loucona, por isso é droguinha Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirada Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirada V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirada Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirada As novinhas de hoje em dia, tão tudo saídinha Tão tudo loucona, por isso é droguinha As novinhas de hoje em dia, tão tudo saídinha Tão tudo loucona, por isso é droguinha Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirada Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram